Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô trazendo pra vocês, gente, jogando o modo online de Resident Evil Outro Break em 2024. Como vocês podem ver, né, eu tô com três amigos aqui. Eu tô com o Edu Bacarim, grande amigo aí, dono do canal Surgeart Online Brasil. Tô com o Link, outro amigo meu. Link, obrigado pela participação. E também o Fasani que tá usando a conta de um outro amigo meu chamado Luiz, porque ele não criou conta ainda aqui no site, né, depois ele cria. Enfim, vocês podem ver que a gente tava conversando no chat do jogo, eles não tão em cal comigo, tá bom? Eu pedi pra eles pra ser dessa maneira, pra ficar um desafio melhor. Eles não tão 100% acostumados com o jogo, tá bom, gente? Tô jogando o Outro Break File 2, então eu acabei botando aqui no nível fácil. Mas é mais pra mostrar em vídeo mesmo, beleza? Vou iniciar aqui. Meteram aqui que o Recês é o melhor, né? Vou matar o filho da mãe que fez isso aí, o Fasani. Aí o Link mandou que Recinca melhora, aí sim. E o Edu meteu a Operação Recurseit, mas meu Deus, né? E, bom, escrevemos ali, isso é Kaihara e Monogatari, né? Isso aí fica pra outro assunto. Vou iniciar aqui. Eu treinei o mapa com eles, né, galera? Com cada um deles, né, pra ensinar o que tem que fazer, pra eu não precisar fazer tudo, né? Então fica melhor assim. Lembrando que eu fiz vídeo recente aí, né, sobre o Outro Break, que vale a pena em 2024. E vocês vão descobrir o porquê com esse vídeo aqui. Esse aqui é o segundo mapa do jogo, é Underbelly, que é no metrô da Raccoon City. Tô de David. Um tá de Mr. Gold, outro Mr. Black e um de Kevin. Vocês viram o nomezinho de todos eles ali. Aí a cutscene aí, ó, deles protagonistas correndo, né, no meio da cidade. E pro metrô. Não estou jogando diretamente no PlayStation 2, tá bom? Mas é possível jogar. E eu não posso fazer vídeo pra vocês ensinando, porque senão o YouTube vai derrubar o vídeo e vai me dar um strike de novo, né? Ah, o Mr. Black aqui é o Fasana, né? Ele começou machucado. Vai mandar ele pegar spray aqui, ó. Vamos lá! Vamos! O Mr. Black começa machucado, é uma merda. Deixa ele usar... Ah, ele usou spray e pronto. Bom, gente, eu e ele começamos desse lado. Os outros dois começaram do outro lado da estação, né? E isso é normal. Acontece isso daí quando é a sala cheia. Eu vou tentar fazer minha parte aqui. Eu já ensinei eles o que eles têm que fazer, né, também. O esquema aqui é tentar terminar o mapa rapidinho, né? Tá, não. Não também. Uma pistola aqui. Pra cá. Eu falei pra eles, né? A gente vai fazendo as coisas, todo mundo se separa. Quem fizer primeiro, ótimo, né? O negócio é fazer rápido o mapa. Eu tenho o arquivo do file 1, né? Em português, no caso, a legenda. Mas decidi fazer o file 2 aqui, em vídeo. O primeiro é chegar no trem. Os outros dois provavelmente vão chegar depois aí. No nível fácil, a chave já tá aqui, gente. Então, é. A chave já tá aqui. Já facilita as coisas. Como eu disse, não botei no normal porque eles não estão acostumados ainda. Deixa eu já vazar. Já vou ir fazendo as coisas, já. Deixa eu ver se tem alguém deles aqui. Ah, já tá eles aqui, ó. Um de Kevin, um Mr. Gold. Alguém tá sendo atacado por zumbi. Venham, meus amiguinhos, venham. Venham, venham. Ah, eles vão comigo aqui, ó. Eu chamei eles. Se eles entenderam, eu não sei. Mas, enfim. Mr. Gold e o Kevin ali, velho. É o Edu e o Link que estão ali. Fazendo o Mr. Black, eu não sei onde é que ele tá. Pronto. Vamos pra cá. Galera, eu zerei esse jogo aqui online com os bots lá na época do Play 2, né? Como eu falei no vídeo lá de se vale a pena em 2024. Então, não tô mentindo pra vocês, né? Eu sofri muito pra zerar com o bot, mas eu consegui. Deixa eu entrar aqui. A ideia é que todo mundo termine vivo junto comigo, né? Eu não sei se vai ser possível. Vai ter que pegar esse arquivo aqui, é obrigatório. Pronto. E vazar. Ah, o zumbi vai quebrar, aí eu saio. Aí, ele quebrou, ele vai vir. Nossa, veio dois, meu Deus. O jogo tem esse sistema, né? Dos zumbis, deles quebrarem porta igual era no Re1 Remake, né? Ah, é todo mundo aqui. Oh, o Fasanic sumiu, né? Mr. Black. Cara, Mr. Black e Mr. Gold, meu Deus, velho. Mr. Gold é uma versão do Mark, né? Desc, ok. Quem pediu o help aqui? Ah, é o Fasanic. Desculpe-me. Damn, help me. É, os caras tão pegando os arquivos, né? Igual eu ensinei. Aqui eu tô fazendo as coisas mais rápido, obviamente, que eu já tô mais acostumado que eles. Isso é normal. S, F, G, H e J, K. Aê. Eu vou pegar aqui. Pegar a munição que tá aqui. Tem uma munição de pistola em algum lugar aqui. Não, aqui é de 12. Vamos, vamos. Aê, pistola. Pronto. Come on. Tô fazendo com uma arma tranca, velho. Quero só ver se todo mundo vai sair vivo nesse mapa aqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Come on. Vamos, vamos. Tô chamando eles daqui, né? Come on. Come on. Go. Get a move on. Vamos, vamos. É, o Faduino já tava esperando aqui, já. Não, gente, não sei se como eu falo pra vocês. Esse jogo, ele é muito à frente do tempo, velho. Ele é muito da hora, cara. Vamos, vamos. Daqui a pouco, acho que os outros dois devem chegar aí. Come on. Vamos, vamos. 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 É, a galerinha já pegou o jeito já. Olha lá. Come on. Come on. Vou matar o zumbi. Come on. Come on. O zumbi me pegou aqui, né? Fica a move on. Go. Isso, o Mr. Gold vem. Pega aqui, mano. Pega aqui. Pega a Magnum. Vamos. Espera. 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 Tá os três aqui, beleza? Tá, eles provavelmente vão esperar eu tirar a água lá de baixo, né? Que eu tô indo desativar... Ativar a válvula pra tirar a água. E tirando a água, eles vão ligar a energia. É o Mr. Black falando, tô fazendo. Mano, espero que nenhum deles tenha ligado a energia, velho. Não vai me dar choque aqui. Mas os três tão seguindo o que eu falei, né? Parabéns pros três, velho. Eles acostumaram com o mapa. Já deixei eles lá aqui. Um deles vai ativar o negócio quando eu rodar aqui. Aí, vai ter a cutscene da água saindo. Você tá gravando certinho aqui? Tá, tudo certinho. Tô indo rápido até. Vamos lá. Colocar aqui. Pronto. A água não vai mais sair. Agora eu rodo de novo. É assim, galera. Vai ter um incêndio nesse mapa aqui. Isso aqui tem que tá ativado já, pra não precisar voltar pra cá, entendeu? Os zumbis tão vindo aí, mas eu vou ignorar eles. Vai, David. Pelo amor de Deus. Olé. Vamos lá. Bom, devem ter ligado a energia, né? Por favor, velho. Eu pedi pro Edu fazer isso pra mim, né? Ah, eles pegaram já. Vamos lá. Vem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô chamando eles, né? Senão, pode morrer todo mundo ali. Ei, você. Mr. Gold, me arranja isso daí, Mr. Gold. Ei, você. Tá, tá. Desculpe. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Mr. Black ficou pra trás, velho. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. A vozinha do Mr. Gold, cara. Vem aqui. Muito bom jogar com o BR isso aqui, velho. Gente, vocês têm noção que um jogo de 2003... Esse aqui é de 2004, no caso. Vamos lá. É mais divertido que vários multiplayer que a Capcom lançou depois, velho. Resistance, Reverse, Umbrella Corpse. Meu Deus, cara. Fazer aqui. Ah, deixa eu ver. Tá pedindo 10. Então, esse aqui vem pra cá. E esse pra cá. Pronto. Essa não é uma boa situação. Vamos lá. Help. Mr. Black. Help. Fazer. Vem aqui. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Ele matou o zumbi ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, bora. Cheio de zumbi ali, mano. Isso é louco, velho. Vocês viram, gente? Tá rodando perfeitinho em 2024, velho. Bem legal. Meu Deus. Vamos lá. O zumbi quase pegou aqui. Vamos lá. Deixa eu ver onde nós desceu. Ah, tá certinho. Aqui mesmo. Ah. Ah, vai vir as pulgas agora, né? Bicho zoado. Hum, acho que o Fazeno já colocou. Ou não? Não. Pronto. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo indo pro trem. É, aqui o cara já tá cara. É só esperar agora, velho. Todo mundo bem, todo mundo vivo. Eles pegaram, mas como eu já tinha pegado também, né? Então. É aquilo, gente. Quem pega primeiro já faz o bagulho e pronto, né? Eu peguei com o Link, né? Que ele tá de Mr. Gold. Por quê? Era mais rápido, né? Eu já sabia o caminho mais decorado aqui. Tá lá. Vai ter a cutscene do trem vindo. Não dá pra colocar o emblema se eu não ler aquele arquivo que eu li no começo, né? Então. Só aguardar, velho. Vamos lá, gente. A vozinha dele. Aí vai explodir aí. Só que como eu já ativei a água lá, então vai ser GG. Aí, ó. Tudo planejado, filho. O que aconteceu? Vamos lá. Vamos lá. Tá, o Link já vai pegar o negócio lá. Vamos lá. Ei, Kevin. Cadê você, Mr. Black? Ele entrou no trem de novo? Vamos lá. Bom, o Link já vai fazer o negócio. Já vou ficar lá. Vai ter a boss fight lá. Deixa eu correr pra lá. Quando ele pôr o bagulho lá, já vai ativar a boss fight de alguém sendo pego, né? Quero só ver quem é que vai ser pego, né? Bom, veremos. Já tô aqui porque vai dar merda, né? Aí. O quê? Como que fui eu se eu tava já aqui? What the fuck? Eu nem tava lá, cara. Cara, como assim? Por que que eu fui eu que fui pego, cara? Mano, o jogo bugou. Ah, não, não, não. Lembrei. O Mr. Black é a versão do David. Foi o Fadani que foi pego, velho. Pensei que o jogo tinha bugado. Eu esqueci por um instante disso, velho. O Mr. Black é uma versão alternativa do David. Isso, bora. E o Fadani não pegou munição. Cadê os outros dois pra ajudar a gente? Fadani não pegou munição. Tá eu sozinho contra o bicho aqui, então. Cadê o pessoal pra ajudar, velho? Isso, chegou o Mr. Gold. É, e já apanhou. Vai, gente, mata. Isso. Só nós fugir agora, bora. Aí, os três tão vivos. GG, velho. Eu pretendo até tentar fazer uma live jogando aí uma hora, gente. Vamos ver, né? Jogando ao vivo. Bora, gente, todo mundo pro trem, bora. Vem, gente, vem, 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 vem. Entra todo mundo. Vai, vai, vai. Bom, entrei. Eu esperei, velho. Se alguém ficar pra trás, não tenho culpa. É, o Kevin chegou, cadê o Mr. Black, velho? É o Fadani, cadê ele, velho? Ah, ele chegou, vem na hora. Boa. GG, guys. Pronto, conseguimos. E dá pra ser mais rápido ainda, viu, gente? Assim que a gente treinar mais e tudo, né? Eu treinar eles e tudo. Aí, cada um já vai adiantando alguma coisa. E, nossa, termina num instante isso aqui. Esse mapa é bem mais rápido, velho. Mas fomos bem, ó. 19, rank B. E lembrando, botei no Easy porque eles não estão acostumados ainda com o mapa. Senão eu tinha botado no normal. Mas ainda assim, né? Mesmo no fácil, esse jogo não é tão fácil assim. Bom, galera, agradeço aí a participação do Link, do Faz Dan ali com a Conta Satânia e do Edu Bacarim do Saô Brasil aí com o Vic Boss, né? Valeu, gente. Obrigado também a todo mundo que assistiu até aqui. E como eu disse, quem sabe eu faço aí uma live no futuro e quem sabe uma série do Outbreak 2 jogando online, né? É isso, gente. Comentem aí o que acharam. E se vocês quiserem saber como é que joga, perguntem pra mim que eu acho que eu vou fazer um post na aba de comunidade ensinando, tá? Já que eu não posso ensinar em vídeo. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.